E a gente volta falando de religiosidade, registrando as festividades em alusão a Santa Clara de Assis. O repórter Antônio Cardoso vai trazer mais informações pra você. Olá Antônio, boa noite. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos que nos acompanham agora no Jornal do Estado. Pois é, os festejos que começam hoje vão até a outra sexta-feira, no dia 11, dia realmente que se comemora o dia de Santa Clara de Assis. Mas pra dar todas as informações, estou com o barco da paróquia Santa Clara de Assis, aqui no bairro do Centenário, o padre Calcaldomir. Padre, pro pessoal que está em casa, qual é o tema deste ano? O tema que leva os festejos da Santa Clara, da Santa, dessa casa aqui. Qual o tema deste ano, padre? O tema deste ano é vocação, graças à emissão, contemplando o documento de Aparecida, que nos possibilita a meditar e olhar sobre a situação das vocações dentro da igreja a nível do Brasil. O que é que a Santa representa pra fé cristã? A Santa representa um marco na nossa paróquia, sem dúvida, no nosso conjunto, bairro. Um momento de fé, de alegria também, no qual, irmã de São Francisco de Assis. Santa Clara de Assis também, patroana também da TV, e sobretudo é uma santa milagrosa. Ultimamente ela tem muitas pessoas encontrando graça, uma benção também dos pães, também todo dia 11 tem a benção dos pães. Contudo, nós estamos iniciando hoje, a primeira noite, a dezenove horas, a novena e a dezenove e trinta, a Santa Missa. Vai até o dia 11. Falando nisso realmente, no dia 11, o que é que vai ocorrer aqui na paróquia? Então, dia 11, teremos a dezenove horas, a novena e a dezenove e trinta, a Santa Missa presidida por Dom João Costa, agora bispo emérito da nossa arquidiocese. Perfeito, fala nisso, durante todos esses dias vão ter as novenas e as missas. Vamos convidar toda a comunidade para vir até aqui a paróquia? Sim, aí aproveito, ensejo, agradeço a TV Atalá e convidar todos que estão em casa e aquelas pessoas que possam vir todas as noites, prestigiar esse momento de alegria. E no dia 11 também nós temos a procissão. Perfeito, então o convite está feito, né? Hoje o Vânia agora até terminou a banda ali que estava um pouquinho alto, porque inclusive vai começar a missa, para a gente não tomar mais do seu tempo, viu padre? A gente se despede agora e fica aí o convite para todo mundo, toda a comunidade vir aqui conhecer. No dia 11 tem a procissão e também a Santa Missa. Givão, é contigo. Está bem, Antônio. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.